Oi gente, tudo bem? Eu sou o professor Igor e estou aqui para aplicar mais um conteúdo para vocês, que vai ser marcha dessa vez, tudo bem? E esperem que vocês gostem. Vamos lá conferir com a gente. Então, como o conteúdo dessa semana é marcha, a gente vai aprender os três tipos de marcha que são essenciais na fanfarra, que a gente usa bastante, tudo bem? Então é a marcha normal, a marcha quebrada e a marcha passei. O que são elas? A marcha normal é quando o pé direito encosta no chão, então todo número é na perna direita quando encosta no chão, quando o pezinho bate lá no chão é um número, tudo bem? A marcha quebrada é a contagem nos dois pés, quando os dois pés tocam no chão. Então começa na direita 1 e a esquerda 2 e assim vai sequencialmente até o 8, tudo bem? E a marcha passei, é quando o joelho vai em cima e também é nas duas pernas da contagem, tudo bem? Então eu vou passar para vocês aqui hoje a marcha normal e nos próximos vídeos eu vou deixando os outros tipos de marcha, tudo bem? Então vamos lá com a gente fazer a marcha normal hoje. Agora a gente vai fazer um exercício para a gente identificar o ritmo da marcha normal, tudo bem? A gente vai começar estralando os dedos até o 8, vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tudo bem? E essa é a contagem, agora a gente vai bater palma até o 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Agora a gente vai juntar o estralo dos dedos com a palma, tudo bem? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e palma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Agora que vocês aprenderam o ritmo da marcha normal, a gente vai fazer os 3 itens, incluindo a perna direita, que é essa aqui, tudo bem? Então vamos lá? 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e palma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e perna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, perna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, parou! Então, meus amores Essa foi a atividade de hoje De marcha, tudo bem? Quero que vocês treinem em casa Pra deixar nossas coreografias Sensacionais, luxuosas, tudo bem? Que uma boa marcha Chama bastante atenção numa coreografia também Tá bom? Então, esperem que vocês treinem em casa E arrasem muito nas marchas, tudo bem? Um beijo e se cuidem Tchau!